E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo do seu canal Hub Tecnologia e Negócios E esse vídeo aqui a gente já fez muito lá no outro canal na turma de TI Se você procurar aí turma de TI, teclado mecânico Vocês vão ter lá esse tipo de vídeo Mas aqui eu vou trazer no canal também algumas reciclagens de vídeos do outro canal Vocês viram que tem alguns reacts aí que eu fiz Só que esse aqui eu vou gravar inédito Pessoal, vocês podem ver aqui meu Redragon Mitra Com a parte numérica Um teclado muito bom, foi lá seus 220 e tantos reais Bom custo-benefício, simples e direto Ele é só vermelho Tá um pouco sujo, os adolescentes vão falar aí, mas tá ligado Tudo bonitinho, tudo ligado Mas infelizmente aquele bom e velho duplo clique O botão 7 é um dos que tá Eu aperto uma vez, às vezes sai clique duplo E ele começa assim galera, primeiro é o clique duplo Depois ele começa a falhar Outras teclas também eram o N e o R Vamos ver o R Ó, tá vendo que agora eu apertei uma vez só E saíram dois R's ali E como a gente resolve isso? Bem, o teclado de membrana, existem teclados de membrana gamer A vantagem dele era não ter esse duplo clique Tão rápido quanto um teclado mecânico E ser mais barato O teclado mecânico Ele aparece mais rápido Com seis meses esse aqui já apareceu Em compensação é um teclado que leva mais tempo Bem mais tempo pra estragar É um teclado mais robusto É um teclado que vai levar muito tempo pra estragar Tá? Enquanto que o membrana pode dar problema mais rápido Esse aqui vai dar problema mais pra frente Tindo essas questões de falha e duplo clique Geralmente no teclado mecânico Quando ele come Desculpa, no teclado de membrana Quando ele começa a falhar um botão É pra já ir pro saco Esse daqui você tem a chance de trocar só o switch dele Ou simplesmente fazer essa manutençãozinha Que eu vou ensinar pra vocês agora, beleza? Pessoal, o que vocês vão precisar? Um bom limpa-contato ou álcool isopropílico Vou mostrar aqui pra vocês o limpa-contato que eu tenho Pessoal, esse limpa-contato aqui da Orbi Vocês estão achando em qualquer loja de material pra construção De ciclo da vida E outras lojas mais aí Aquela loja de carro também Eles costumam ter, tá? Ele limpa contatos elétrico e eletrônicos E ele é uma bênção pro teclado numérico O que a gente vai ter que fazer primeiro? Vem aqui, desliga o teclado da energia Tá? Pessoal, eu tentei captar o melhor ângulo pra vocês Desliga o teclado da energia Aí vocês vão usar as peças que geralmente já costumam vir no teclado lá A pecinha pra retirada da tecla Você vai vir aqui na tecla com defeito Puxa Ali tá o suíte dele O meu é o Otemu vermelho Deixa aqui separado O limpa-contato com o tubinho Afunda um pouco o nosso amigo suíte E dá uma borrifada de limpa-contato Depois você pode ficar pressionando um pouco Pra fazer na parte do contato de cobre Tá? Os suítes eles usam cobre E o cobre ele é sensível Ele pega aquela camada de oxidação Que algumas pessoas chamam de zinabre O azinabre, né? E aí ele pega o zinabre E... Se vocês... Aqui eu já mostrei em outros vídeos também Procure lá, turma de TI Isolamento eletrostático Eu mostro a minha chapa de cobre Volta e meia ela empreteja Tá? Com ele desligado Tem canais que já mostraram com álcool isopropílico Tem canais, pessoal Que já mostrou até com álcool normal Só que o álcool normal tem muita água Depois pode vir a dar problema Tem que ser sempre os produtos com o mínimo de água possível E com boa evaporação Álcool isopropílico e o limpa-contato Beleza? Vamos mostrar mais uma teclinha pra vocês Senhores, a outra tecla que tava zoada Era o N Canhoto, né? Era o N Puxei o N Mesma coisa, perdão Afundou Dá uma espirradinha Dá algumas tecladas Algumas chuchadas Algumas bombadas Tirou a tecla Verificou o lado certo Colocou E por fim A tecla R De ratinha Maravilhoso Galera, mesma coisa Para que solta o osso aqui Testou E é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa dica Mais uma dica aí do canal pra vocês Hub Tecnologia Essa dica merece a tua inscrição Essa dica merece o teu like Essa dica merece o teu comentário E fala aí pra mim Se o teclado de vocês Costuma dar esse problema muito rápido Leva tempo O que vocês usam Valeu, fala e até a próxima Vocês Aí assim que eu coloquei E dei umas tecladinhas Eu vou lá E já ligo Mas eu gosto de fazer com ele desligado Tá bom Liguei Tudo certinho Redragon Mitra Só vermelho É isso aí É nóis Valeu, falou Se você quiser O unboxing A review desse teclado sujo Tem lá no canal Turma de TI Valeu, falou E até a próxima